E a gente está de volta aqui para o nosso último assunto de hoje no Redação pela Rádio e pela TV. E o assunto de hoje é esse agora que é dedicado às mulheres, mas não, acho que não é não, viu? Porque, bom, se bem que a pesquisa foi com as mulheres, né? A pergunta é o seguinte, se você fosse questionado a isso, né? O que é mais importante, beleza ou inteligência? Essa pergunta foi feita nessa pesquisa para 8 mil mulheres ao redor do mundo todo e 79% delas responderam o quê? Que prefeririam ser mais inteligentes do que bonitas. No entanto, isso difere um pouco de uma outra pesquisa que foi realizada pela Federação do Comércio que mostrou que os gastos das famílias brasileiras são maiores com cabeleireiro, manicure, pedicure do que com educação. Então fica um pouco contrastante. Na hora de responder, prefiro ser inteligente, mas na hora de gastar com a inteligência, não. Prefiro gastar para ficar bonito. Mas mulher inteligente se cuida, né? Sim. É lógico. O princípio da inteligência é você saber se cuidar, se vestir, dar o valor que você tem, né? Então, acho que uma coisa... Eu sei que a gente sempre gosta de colocar duas coisas, né? Dá para gerar o comentário, né? Senão não teria esse programa. Beleza é fundamental. Olha a natureza. A natureza é maravilhosa, é linda. Deus criou o estético. Mas também, ó, pensa. Você foi abordada e te pergunto. Você prefere ser bonita ou inteligente? Fica difícil você... Claro, ninguém vai responder. Eu prefiro ser bonita. Porque parece que se você responder eu quero ser bonita, significa assim, eu quero ser burra. Futilidade. Isso que eu estou falando. Mas uma coisa não anula a outra. Exatamente. Uma coisa não precisa naturalmente anular a outra, é verdade. Uma vez eu... Eu não lembro a quem que eu perguntei, mas isso faz muitos anos. Perguntei, você prefere ter uma namorada bonita ou ter uma namorada inteligente? E aí, acho que foi meu irmãozinho. Ele falou, não pode ser as duas coisas. Pois é, é de coisa, né? Não tem que escolher uma. Mas é o que o Márcio falou. Para criar a polêmica, tanto é que a pergunta dessa pesquisa que foi feita em 15 países era, você preferiria ser inteligente a ser bonita ou ser bonita a ser inteligente? Ou uma ou outra. Podia ter pelo menos a opção, assim, ou você prefere as duas. Mas não tem, porque para causar a polêmica tem que ter uma coisa ou outra, né? E foi até essa empresa de cosméticos, a Clinique, né? Que fez a pesquisa, sim. Exatamente. Engraçado, porque é muito contraditório no momento que a gente vive, assim, revolucionador nessa parte de estética, muita gente gastando com qualquer tipo de procedimento, até mesmo isso não é mais só um luxo da alta classe. Pessoas de classes mais baixas estão conseguindo ter acesso a isso. E aí, de repente, vem uma pesquisa dessa. Eu fiquei, agora eu faço essa pergunta que vocês estavam falando, será? Será que realmente é isso mesmo? Porque, gente, hoje o que uma mulher não daria, vamos falar aqui de mulher, né? O que uma mulher não daria para realmente ter o corpo que a mídia diz que é perfeito, o cabelo que a mídia diz que é perfeito, o rosto, etc. Com todos os seus volumes, né? Hoje, seio, bumbum, coxa e tudo. E aí, de repente, vem essa pesquisa. É difícil mesmo imaginar que foi uma coisa, assim, tão verdadeira, né? Mas agora, Suzane, você como única mulher do grupo, responde para a gente, porque eu acho que existe uma pressão. Se você fizer essa pergunta da pesquisa, eu não vou responder. Não, não, não é da pesquisa, não. Não é da pesquisa, não. Mas você preferiria ser inteligente ou bonito? Não, estou brincando. Eu acho que existe uma pressão social muito grande em cima da mulher, né? Porque, como a mulher tem a beleza mais... Como que eu vou dizer? Exaltada. É, a beleza da mulher é mais exaltada. O homem, sei lá, tudo meio parecido, tudo mais ou menos igual. A mulher é mais bonita na forma. Existe uma pressão muito grande, né? Vocês têm que ser sempre bonitas. Vocês têm que provar que vocês são competentes mais do que os homens. Vocês têm que provar que vocês são inteligentes. São inteligentes, principalmente se tem uma mulher bonita, ela tem que provar mais ainda que ela não é só um rosto bonito ou só um corpo bonito, mas ela também é inteligente. Eu acho que é difícil, porque vocês têm que... Equalizar tudo isso. Equalizar tudo isso. Olha, já que você abriu a oportunidade, vou até sentar. Eu achei que ela ia levantar, tá? Eu falei assim, agora o peixe ficou aqui. Agora é o momento de eu falar. O que realmente me intriga bastante. Isso, nem vou comentar, de salário, de espaço, essas coisas. Tem uma coisa que me deixa muito mal como mulher, muito mesmo, é você de repente passar por algum ou alguns homens e se parecer como um pedaço de carne no açougue ali à venda, entendeu? Isso é ruim, gente. Isso é humilhante. Eu não sei se as outras mulheres vão concordar comigo, mas eu não acho graça e nem me sinto exaltada em momento nenhum e me ver como um pedaço de carne desfilando. Eu acho que realmente a mulher tem que andar bem vestida, bem arrumada, tem que cuidar de si para estar bem consigo mesma. O homem também, né? O ser humano. O homem também, mas é que a mulher já começa por vocês, com os olhares de vocês. Nós mulheres temos um olhar, claro, para a beleza, mas a gente vai muito além disso. E para os homens é diferente, isso é comprovado, não tem o que negar. Mas assim, você ser colocada de repente numa situação dessa que eu acabei de mencionar, é muito ruim porque desvaloriza a gente como ser humano, entendeu? Não significa que não pode olhar, mas também significa que a gente deve ser tratada com respeito, né? Porque é bonito que você vai chegar assim em cima, entendeu? Mas a minha pergunta foi mais nesse lance que eles falaram e pensaram muito bem. Ser bonito não é a oposição de ser inteligente e nem vice-versa. E eu acho que tem uma coisa que precisa ficar claro isso, seja para homem ou para mulher, ainda mais no contexto que a gente tem aqui da Novo Tempo, a maior parte do nosso público aqui é evangélico, cristão. A gente tem que deixar bem claro qual a diferença entre você ser bem bonito, bem cuidado e você ser vaidoso em excesso. Mas eu colocaria até vaidade mesmo, só a palavra vaidade, não precisa nem ser em excesso. Porque uma coisa é você se cuidar para estar bem vestido, asseado, limpo. Outra coisa é você gastar recursos que você não tem ou que poderiam ser melhor empregados em alguma coisa para você cuidar única e exclusivamente da sua estética e também a diferença entre você estar bem arrumado, bem vestido e bonito e você estar se expondo, que é uma coisa muito diferente. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Porque você falou, você não se sente bem em ser vista como um pedaço de carne desfilando. Mas tem mulheres que se sentem muito bem fazendo isso, entendeu? E aí é que está o ponto. Para algumas mulheres não é um problema, não no curto prazo. Mas eu tenho certeza que talvez num longo prazo isso pode causar problemas, inclusive de relacionamento psicológicos ao longo do tempo, da pessoa se sentir sozinha, abandonada ou se sentir usada mesmo. É, e eu ia complementar falando sobre essa parte de inteligente, talvez a maioria das mulheres responderam nesse sentido também, né? Porque é óbvio que a gente quer ser valorizada como uma pessoa inteligente, uma pessoa com capacidade de estar junto com os homens, né? A liderança de repente de uma empresa ou até mesmo disputar uma vaga importante, né? O Márcio, eu não sei, ele viveu fora em dois anos, ele pode contar melhor como é lá fora. Mas é que a gente tem uma certa dificuldade nisso, né? Quando uma mulher é líder ou quando um homem é líder. De repente a postura muda nos grandes meios, né? Nas corporações. Existem algumas profissões específicas que você vai encontrar, né? Mulheres à frente. Mas ainda é uma situação bem difícil. E quando, pelo menos pra mim, né? Assim, numa situação dessa que a gente não é valorizada pelo que a gente é como pessoa e simplesmente porque a gente tá carregando aqui fora, é ruim. Tanto é que a gente teve essa semana aquela moça muito bonita lá de Goiânia que aplicou golpes imensos, né? E a beleza dela, infelizmente, pra essa situação, ela foi ruim, né? Porque ela conseguiu, pela beleza, enganar as pessoas. A Suzane tá falando desse lugar da mulher em algumas instituições e tal. Tô lembrando que uma vez eu viajei no Dia Internacional da Mulher. E a empresa aérea ressaltou, a aeromoça ressaltou, parabenizou a todas as mulheres e disse que a empresa era recordista em pilotos do sexo feminino. E deu lá os números, que eu não lembro. Aí o cara que tava do meu lado olhou pra mim e falou assim, nossa, tomara que não tenha uma dessa hoje aí, pilotando o avião. Gente. Eu simplesmente... Eu vim, eu não sei se foi o trecho de Boston até Panamá, ou de Panamá até São Paulo, mas foi uma mulher. E era uma baixinha, assim, cabelinha. Foi bem, teve uma turbulência lá. Não sei se foi culpa dela. Não vai dar tempo de discutir isso, nem é a proposta. Mas o que você falou aí, né, da reação do rapaz ao seu lado, falando, será uma mulher que tá dirigindo isso aqui? Mas a reação, às vezes, quando é um homem, poderia ser um homem numa outra condição, seria a mesma coisa. Por exemplo, você contrataria um homem pra ser babá da sua filha? O silêncio já respondeu. Não, não é, viu? O silêncio já respondeu. Não, é quase a mesma coisa. Eu tô falando pela relação de... Não, tem uma coisa que é pra homem e uma coisa que é pra mulher. Então, se o camarada achou ali estranho, nossa, uma mulher dirigindo, pilotando um avião, pode ser que soe muito estranho pra mulheres saber que tem um homem que trabalha como um babá pra cuidar das crianças. É uma discussão que não tá aqui nesse contexto. A gente já tá quase... É, mas é interessante mesmo. ... tá encerrando o bloco. Mas hoje, infelizmente, como a Suzane falou, acontece o oposto. Se a mulher não for, pelo menos, receber um fio-fio ali, ela se sente mal. Por quê? Ah, depende, macho, da mulher. Não, claro que depende da mulher. Mas a gente vive nessa sociedade... Assim, se você não chamar nem um pouco a atenção, aí que o negócio começa a ficar... Não, pode chegar, é fácil chegar. Nossa, tá muito bonita hoje. Mas, Suzane, a mídia tem um papel muito importante nisso, porque a mídia coloca, vou usar o seu exemplo, esses pedaços de carne ambulante como sendo a grande referência de beleza. Então, isso vai formando a mentalidade da sociedade e, quando ela passa ali nesse grupo e não chama atenção, ela se sente estranha. Claro, isso não representa a totalidade das mulheres, mas representa uma parte delas que vivem nessa sociedade. É, por isso que eu abomino o comercial de cerveja. Abomino. Não só pelo que é vendido, né? Não, é pela maneira como a mulher, e ela se deixa ser tratada desse jeito, é. Quem tá ali tá ganhando bem, né? Tá ganhando bem. Bom, a gente tá encerrando o bloco e o programa de hoje. Quero agradecer muito ao Márcio Basso, nosso jornalista querido. Obrigado, viu, Márcio, pela presença aqui. O pessoal que ouviu por muitos anos o Márcio no Conexão, matou um pouco da saudade hoje, aí, né? Exatamente. A pessoa que tá acompanhando a gente pela rádio. Agora tem que convidar o Márcio no Conexão da Rádio também, pra matar mais ainda a saudade. Tem gente que manda até hoje recados aí, abraço pra Márcio Basso. Leite, Wagner, Suzane, muito obrigado. A você de casa também, obrigado. Nosso abraço. O Redação volta na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti